Presta atenção você que é aposentado ou que é pensionista do INSS. A Caixa Econômica Federal acaba de liberar agora pra você que é beneficiário o novo saque extra que pode chegar até R$ 2.500. Essa informação saiu no dia de hoje e eu vou trazer essa notícia aí com todos os detalhes pra você que é aposentado ou que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social e que algum tempo atrás trabalhou de carteira assinada. A gente sabe que a grande maioria do pessoal que acompanha o nosso canal trabalhou de carteira assinada, principalmente nas datas aqui que eu vou trazer pra você e que vai poder receber esse novo saque extra disponibilizado, liberado através da Caixa Econômica Federal em conjunto com o Governo Federal pra você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Pessoal, eu estou chegando aqui com uma notícia muito boa mesmo, tá? O saque que já está confirmado, essa grana vai cair na conta dos beneficiários também do INSS e você que é aposentado ou pensionista vai conferir essa informação aqui, essas informações comigo, tá? Essa notícia é realmente muito boa. Antes de mais nada, quero me desculpar aqui, a minha voz deve estar estranha aí vocês que estão acompanhando porque eu estou gripado. Aqui na minha cidade está fazendo muito frio e aí eu acabei ficando gripado, mas não tem problema, né? A gente precisa vir trazer as informações aqui pra deixar você aposentado ou pensionista também sempre ciente, né? E por dentro, a par daquilo que acontece com o seu benefício. E esse saque saiu hoje, tá? Essa informação é recentemente, saiu hoje e vai estar liberado pra você que é aposentado ou pensionista também. É claro que não vamos falar somente dessa informação. No vídeo de hoje eu trago duas notícias muito importantes. Obviamente, a primeira notícia é sobre esse saque liberado para aposentados e pensionistas e também eu vou falar aqui da crise do INSS. Finalmente, aliás, mas não é tão bom, né? Finalmente nós chegamos aí na pior crise da história do Instituto Nacional do Seguro Social. Pessoal, eu vou trazer essa informação também, explicar o que aconteceu com o INSS e isso preocupa mais de 37 milhões de brasileiros que recebem benefícios provenientes do INSS. Então fica comigo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar da nossa live de hoje, né? Uma notícia aí extremamente importante pra você que é beneficiário. O INSS chegou na maior crise da história e também saques liberados através da Caixa Econômica Federal. Vamos começar o nosso boletim informativo de hoje. Já vou começar com as informações, mas primeiro quero mandar um abraço pro pessoal que tá comentando aqui. Abraço para Maria Andrade Corrêa, Sônia Livinho, Márcio Santos, Davi Simões, Gessida Rosa, Arua Nakahara, olha só esse aqui, não é brasileiro talvez, né? Alberto Carlos Luiz, temos aqui a Hilda Fernandes também. Obrigado por vocês estarem participando aqui do nosso boletim informativo. E já aproveita pra compartilhar que eu vou trazer essas informações muito importantes. E esse saldo que está disponível pra você beneficiar ou sacar. Então muita gente aí não vai ter acesso às informações e talvez tenha direito de sacar esses valores que eu vou trazer aqui, tá? A nossa primeira informação, pessoal, do dia de hoje é referente a um documentário que foi feito sobre a maior crise do Instituto Nacional do Seguro Social. Chegamos em 2023 na maior crise da história do INSS. Você vai entender o porquê que isso aconteceu e o que que pode acontecer com os beneficiários que recebem aí pagamentos do INSS daqui a alguns anos. Põe na tela. A redução pela metade do quadro de servidores, a adoção de tecnologias digitais para tentar agilizar o atendimento e a falta de peritos médicos nas agências de todo o país são alguns dos assuntos abordados pelo documentário. A produção traz histórias de pessoas que sofrem com a demora das filas virtuais do INSS, além de entrevistas com especialistas e com o atual presidente do órgão. O atual presidente do INSS, em seu discurso de posse, aliás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso de posse no Congresso Nacional no dia 1º de janeiro, ele prometeu colocar um fim à fila de espera de quase 2 milhões de pessoas por benefícios, como, por exemplo, aposentadoria e auxílio doença, tá? A crise do órgão federal, que todo mês distribui renda a 37 milhões de brasileiros, é o tema do documentário Nosso INSS. Vai estar disponível aí, você pode acompanhar através de algumas plataformas, tá? Nos últimos anos, o INSS vem apostando na tecnologia para tentar agilizar o pedido e análise de benefícios. O aplicativo Meu INSS, que foi lançado em 2017, é a principal ferramenta, só que a gente sabe que não está dando conta, inclusive a fila de espera não para de crescer. Eu fiz um vídeo anteontem pedindo para vocês deixarem nos comentários aqui, se você conhece alguém que está na fila de espera aguardando por mais de 45 dias, que deveria ser o tempo médio de resposta do INSS. Absurdo os comentários que vocês deixaram aqui, pessoal. Tem gente que está na fila de espera há mais de 10 meses, isso é praticamente inaceitável, né? Também vi comentários aí do pessoal dizendo que está há anos na fila de espera, que tem familiares que estão na fila de espera há muitos e muitos meses também. É realmente inaceitável o que acontece aí com os beneficiários aqui do nosso Brasil. A gente espera que daqui a algum tempo, não é de agora, não consegue ser agora, mas que daqui a algum tempo o INSS possa resolver essa situação aí, que vem deixando cada vez mais preocupante a situação do nosso INSS aqui no Brasil, tá? Então, uma breve pincelada aí nesse documentário que aborda essa crise que o INSS está enfrentando, a maior crise da história, são quase 2 milhões de pessoas aguardando por alguma resposta no INSS, e isso com certeza não pode ficar assim, né, pessoal? Vamos passar para a próxima informação, deixar a notícia ruim de lado e vamos falar de notícia boa. A Caixa Econômica Federal liberou 25 bilhões de reais para saques do PIS-PASEP. Olha só, segundo a própria Caixa Econômica Federal, trabalhadores que possuem saldo de cotas têm até o dia 5 de agosto desse ano para realizar o saque dos valores. O dinheiro pode ser sacado pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não sendo necessário comparecer às agências bancárias. Até 2017, o recurso podia ser sacado apenas por pessoas com mais de 70 anos, ou aposentados, ou portadores de doenças graves, ou até herdeiro dos beneficiários. Mas desde a publicação da MP946, que transferiu os recursos para o FGTS, o saque integral das cotas PIS-PASEP está disponível aos titulares ou beneficiários legais em caso do titular falecido. Agora, nós temos aqui mais de 10 milhões de pessoas que vão ter direito a esse saque. Você vai acompanhar a partir desse momento se você vai poder receber ou não essa quantia, tá? Presta atenção aqui, põe na tela. De acordo com a instituição financeira, 10,5 milhões de trabalhadores estão com saldo PIS-PASEP disponível para saque. Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público no período de 1971 a 1988, tem direito a sacar os recursos. Olha só, pessoal, tenho certeza que muitos de vocês trabalharam de carteira assinada aí na iniciativa privada ou como servidor público entre 1971 a 1988. Doutor em economia e professor na Universidade Mackenzie, Hugo Garb orienta que os trabalhadores endividados devem usar o pagamento para quitar dívidas. Então, tá aí mais de 10 milhões de trabalhadores, né? Mais de 10 milhões de pessoas que trabalharam entre 1971 e 1988 nas condições que eu citei aí, podem ter direito aí a sacar os recursos. São mais de 25 bilhões de reais para 10 milhões de pessoas, o que dá em torno aí de 2.500 reais por pessoa. Claro que alguns vão receber mais, alguns vão receber menos, mas a média seria isso, a média seria 2.500 reais por pessoas. E conforme disse aqui o doutor em economia Hugo Garb, o aposentado, você pensionista, pode sim sacar esse dinheiro até o dia 5 de agosto para quitar as suas dívidas aí, tá? Para você consultar e sacar os valores, eu vou trazer essa informação agora para você, tá? Você pode aí acompanhar com bastante atenção para saber como resgatar esse dinheiro. Põe na tela. De acordo com o banco, para solicitar o saque, basta abrir o aplicativo, selecionar a mensagem, você possui saque disponível, depois clicar em solicitar o saque do PIS PASEP. O trabalhador deve escolher a forma de saque, crédito em conta ou presencial, depois verificar seus dados e selecionar confirmar saque. O saldo pode ser acreditado em conta bancária de qualquer instituição escolhida pelo trabalhador, sem custo nenhum, tá? E é muito importante falar aqui, em caso do trabalhador falecido, né, você herdeiro que está acompanhando esse vídeo agora, o beneficiado deve acessar o seu próprio aplicativo FGTS e solicitar o saque na opção Meus Saques, depois você clica em Outras Situações de Saque e em seguida você escolhe a opção PIS PASEP-Falecimento do Trabalhador. E aí você precisa juntar os documentos necessários e confirmar a solicitação para você que é herdeiro, tá? Você vai poder também estar recebendo a quantia disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Agora, dito as informações, eu quero saber de você que está acompanhando o nosso vídeo. Não saia do vídeo sem deixar a sua opinião aqui. O que você acha do documentário que aborda a maior crise da história do INSS com milhões de pessoas aguardando por uma resposta? Deixe a sua opinião sobre isso e, claro, deixe a sua opinião aqui sobre o pagamento da Caixa do PIS PASEP. Comenta aqui, você vai ter o direito de receber o PIS PASEP agora, sim ou não? E para você que já sacou essa quantia, deixa escrito aqui, já saquei também para a gente ir acompanhando vocês. A gente vai também conversando através dos comentários. O nosso vídeo acaba por aqui, mas através dos comentários a gente pode ir conversando também, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Desculpem-me pela minha voz, estou gripado mesmo. É um pouquinho ruim de gravar, mas não tem problema. A gente tem que trazer essas informações e deixar você que é aposentado ou pensionista sempre atualizado com o que acontece, tá? Muito obrigado mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.